E antes, para o meu, para o meu amor passar Se eu roubei, se eu roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se essa água, se essa água fosse minha Eu montava, eu montava lá brilhar Com petrinhas, com petrinhas gigantes Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua